Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Tendom Triste é saber Que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser Nunca vai dar um sonho A dor tem que acordar Sua beleza é uma minha Demais pra um pobre coração Mas quem para pra te ver passar Só pra me malgratar Triste é viver na solidão A dor tem que acordar 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 A dor tem que acordar